A ESEC é uma organização internacional que promove intercâmbios por todo o mundo. Não tem fins lucrativos, não é política, está presente em 118 países no mundo e contém 86 mil membros. Muitos deles são alunos da UFRJ. O TJFRJ agora vai conversar com a Anaí Celestino, que é a presidente da ESEC aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela também é estudante da UFRJ de Relações Internacionais. E vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a ESEC, como você definiria? A ESEC, como você falou, é uma organização internacional, a gente está presente em 118 países. E o principal objetivo da ESEC é desenvolver liderança. A gente acredita que com o desenvolvimento de liderança, a gente alcança um pouco da paz mundial e a gente desenvolve as potencialidades humanas. E a ESEC, ela faz isso através de basicamente dois tipos de experiência. A de intercâmbio, como você mencionou, e a gente tem intercâmbio profissional e voluntário. E a de experiência dentro da ESEC. Todas essas experiências, elas colocam o jovem em posições que ele nunca imaginou. Então, que ele é forçado a sair da sua zona de conforto e ele é forçado a tomar atitude. A gente acredita que colocando os jovens nesse tipo de experiência, eles se tornam mais líderes. E quais são os tipos de programas de intercâmbio que a ESEC oferece? Hoje a gente oferece o Cidadão Global, que é um programa de intercâmbio voluntário, na Ásia, na África, na América Latina e no Leste Europeu. É um programa de seis semanas. Então, todas as férias a gente manda bastantes alunos da FRJ. E a gente oferece também o programa Tailandos Globais, que é um programa de estágio fora. Então, a gente manda alunos para a Índia, China, Turquia, Colômbia. A gente já mandou bastante gente da UFRJ e é um programa de seis meses a um ano. Como é que os alunos podem saber mais da ESEC, conhecer mais, se inscrever? A gente funciona com escritório aqui no campus da Praia Vermelha, ali na FAC, no segundo andar. Ou o aluno pode entrar no site, aesec.org.br, para saber mais e se inscrever de lá mesmo. Ok. E agora a gente vai começar com o Abdullah Sawati, que ele é vice-presidente da ESEC em Manchester, na Inglaterra. Ele nasceu no Paquistão, mas morou a vida toda dele em Manchester, na Inglaterra. Tem 20 anos, estuda business, questões de negócios. É um curso que se aproximaria um pouco de economia aqui no Brasil, um curso que no Brasil não tem tanto desenvolvimento ainda. Ele está no Rio pelo programa voluntário. A gente está fazendo um programa voluntário pela ESEC, a gente vai conversar um pouquinho com ele. Abdullah, primeiro, por que você escolheu para um programa de voluntários aqui? Por que você escolheu esse tipo de programa? Obrigado. Eu trabalho em ESEC, em Manchester. E o programa voluntário que nós temos é conhecido por ser algo muito emocionante e algo que as pessoas sempre falam sobre. Então, no meu primeiro ano, eu tive um longo prazo de summer, e eu precisava fazer algo com algo worth meu tempo e emocionante para fazer. E essa opção veio para ir para um país como o Brasil e uma cidade como o Rio, para tomar uma posição de liderança, como ensinar para estudantes universitários, que é uma oportunidade incrível para alguém em minha posição. Então, foi uma oportunidade incrível e eu só queria levar isso. Então, o Abdullah, ele já, como falamos, ele é da ESEC, em Manchester. Ele já tem um programa voluntário lá que ele falou muito bem em Manchester. E aí surgiu a oportunidade de vir para outro país para desenvolver. E ele falou que era uma forma de desenvolver a liderança dele, ensinando para alunos de universidades. Então, ele vai conversar um pouco mais sobre o que ele está ensinando. É sobre esse projeto que ele está desenvolvendo com alunos da UERJ, da FASHA. Abdullah, tell us about a little more about your project and universities, in FASHA, in UERJ. Ok, sure. Então, nós ensinamos em FASHA, em UERJ, e nos ensinamos em UERJ. O curso foi chamado Startup. O curso foi sobre startup negócios, sobre entreprenuers. Nós ensinamos eles a lei startup theory, que é uma ideia para usar quando você tem startup. E nós ensinamos eles a model de canvas, que é um modelo para usar para fazer a startup idea down on paper, in a visual way, so that you can observe and make changes. So, in these classes that we taught, we tried to inspire these students, motivate them, get them to think in an entrepreneurial mindset. And then we gave them some theory and some practical exercises. We really tried to fit in as much as we could in a short period of time, to get them really motivated. So, Abdullah, why did you choose Brazil for coming, for living? Brazil is a place that I've always had a fascination with. It was one of my dream places to come to. So, I never knew what opportunity might come up to take me there. I just knew that it was somewhere that I'd really like to visit. And it's not somewhere that I can go on my degree program. It doesn't offer a year of study in Brazil. So, it was a place that I needed a reason to go there. And this project came up from ISAC Rio, which is such an amazing teaching opportunity. And so, with Brazil being my dream place to go to, and finding such an amazing project, everything just fit for me to come. And what's your first impression about Rio? You're living here for six weeks, right? What's your first impression here? The first impression is that the city is absolutely stunning. It's like, it looks like a little piece of heaven on earth. Like, even when I found out that I was going to be living really far from university, I was really disappointed. But every day when I was traveling in, the sights that you see are absolutely stunning. I feel lucky to just be looking out, and it's unbelievably beautiful. And the people are unbelievably kind and friendly. So, I've fallen in love with the city. Do you miss Manchester? Have you missed it? Your city? I'm going back to Manchester. I don't need to miss it yet. So, if he feels like a city where he lives, he says he will go back to there, so he doesn't need to feel like a city. So, Anaís, voltando para você, what types of projects that the UFRJ can develop outside the world, by IESEC? Através do Programa Cidadão Global, we offer projects like them, projects universitários, but also projects in schools, projects of human rights, ambient, health, and health. So, the students of the UFRJ can do a voluntary work and work a little bit with your area, and add a lot to your curriculum, and as a life experience as a student. Thank you very much. Thor Viglisch, for TJFRJ. Thor Viglisch, por... Thor Viglisch, por... Thor Estadal.